E a expectativa é enorme, é a taça EA Shiro em jogo, é o Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. A competição termina hoje, é dia de finalmente a gente conhecer o campeão, de ver a equipe que vai erguer a taça e bombar em todos os programas de esporte amanhã. Os dois times jogaram muita bola para chegar até aqui, e agora ninguém vai querer o segundo lugar. As emoções são grandes, e assim também deve ser a dedicação e o esforço de cada jogador para alcançar esse título. Renabre recebe. Goretzka. Gol! Toca no Verratti. Cara a cara para empatar. Gol! Renabre. Para fazer, para passar na frente. Gol! De Maria, passa, se livra. Gol! Corta bem o passe. Levanovski com a bola. Gol! Messi recebe. Cara a cara para empatar. Gol! Ali pode mandar na área. Antecipa a defesa. Final! A série vai começar. Vamos à primeira cobrança. E é gol! Com confiança ele faz. Defendeu o goleiro. Donaru mata a manela. Gol! No meio do gol, Caio Ribeiro. Ele fechou o olho e soltou o pé. Defesaça do goleiro. Ele pega o pênalti. Gol! No meio. Esse é o risco que o goleiro corre quando tenta adivinhar o canto. Bateu para o gol. Foi bem e fez o dele. Errou! Perde a cobrança. A bola vai para fora. Gol! Foi lá, cobrou e fez. Que pressão. Tem que fazer para continuar na disputa. Acabou o fim do drama. É campeão! Que festa, Caio! E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. Depois de toda a ansiedade durante as cobranças, vem aquela sensação de alívio, de alegria. Tem que comemorar muito essa conquista. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. Jovem Pan Jovem Pan